fazendo uma trilha diferente, eu nunca passei beirando a cerca de uma fazenda aqui ali a plantação de tomate os caras lá para continuar o treino eu gostei dessa trilha, tem que se abaixar bom exercício eita porra vem correr devagarzinho vem travando toda hora tô gostando do treino hoje de cara peguei um puta subidão agora essa trilha maluca aqui eita porra não vou por aqui vem eita vou não perder a cheia estradinha furei minha mão meti a mão no espinheiro ali furei eita ae 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 o